Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela do programa Coaching para a Fluência. É muito comum as pessoas confundirem o uso dos quantificadores em inglês. Aqueles que a gente usa para falar de substantivos contáveis e incontáveis. Many, much, some, any, são alguns desses. Então hoje eu vou mostrar para você como você pode usá-los da forma correta para que você não se confunda mais. Então vamos começar pelo uso de many. Many é usado com substantivos contáveis. Você se lembra que nós temos substantivos contáveis e incontáveis. Os substantivos contáveis são aqueles que você consegue pegar, são os objetos, ter uma unidade. Por exemplo, uma maçã. Uma maçã é contável, você consegue pegar uma unidade de maçã. Mas água, por exemplo, já é incontável, porque você não consegue pegar uma unidade de água. Você consegue pegar uma garrafa, que seria uma unidade com conteúdo dentro. Então tudo que você tem de pegável, digamos, são substantivos contáveis. E tudo aquilo que não é possível pegar, quantificar, são os incontáveis. O many a gente vai usar com substantivos contáveis. Normalmente a gente utiliza many para fazer perguntas e quando a gente fala sentenças na negativa. Vamos ver os exemplos? E a gente vai preferir usar o many em uma sentença afirmativa quando ela for um pouco mais formal, num contexto mais formal. E aí você vai dizer, por exemplo, Então provavelmente seria um contexto mais formal, talvez uma língua escrita, o many pode ser utilizado. Já em sentenças afirmativas, você vai usar naturalmente A lot of, lots of, que é o que normalmente é usado no inglês no dia a dia pelos nativos. Por exemplo, I have a lot of foreign friends. Friends, um substantivo contável. There are a lot of people in this party. People, também um substantivo contável. She has lots of questions about the subject. Questions, também é um substantivo contável. Uma dica para você identificar os substantivos contáveis é que se eles estiverem no plural, se você tiver um substantivo no plural na frase, naturalmente você sabe que ele é contável, porque quer dizer que existe mais de uma quantidade desse substantivo. E, só uma curiosidade, a palavra lot significa muito de alguma coisa. Então quando a gente fala a lot of ou lots of, você tem o mesmo sentido de many. Na sequência nós temos much. Vamos ver quando usamos much. Usamos much com substantivos incontáveis, por exemplo, Water, juice, ice cream, são substantivos incontáveis. Em perguntas e sentenças negativas, por exemplo, How much money do you need? I don't have much time to talk. Em sentenças afirmativas com sentido mais formal, There is much concern about violence in Brazil. Então reparem que todos esses substantivos, money, time, concern, que seria preocupação, são todos incontáveis e por isso o much é utilizado nesses contextos. Em sentenças afirmativas, assim como many, você vai preferir usar a lot of e lots of. She ate a lot of chocolate yesterday. I drink lots of coffee every day. This car costs a lot of money. Então much e many tem o seu uso muito parecido. A grande diferença é que many você vai usar para substantivos contáveis, que você consegue pegar ou que você consegue contar as unidades. E much você vai usar como substantivos incontáveis, aqueles que não são pegáveis e que as unidades não são muito claras. Alguns exemplos para você de substantivos contáveis e incontáveis. Então você tem na lista de contáveis, por exemplo, potato chips, grapes, bananas, tomatoes, pizza, cake, eggs, apple, objects in general. E fica a dica de que se o substantivo estiver no plural, ele é o substantivo contável. Nos incontáveis a gente tem alguns exemplos. Pasta, salad, rice, soda, juice, milk, water, os líquidos em geral. Bread, ice cream, sugar, cheese, garbage. Olha que importante, o substantivo information, ele não é contável. Então no dia a dia, se você ouvir por aí informations no plural, você sabe que isso não existe. Porque information é um substantivo incontável, logo não tem plural. Equipment também é incontável. Não pode falar equipments. E no dia a dia, pode ser que você já tenha ouvido em alguma situação de empresa, essa palavra sendo usada de forma errada. Então, information, equipment, são substantivos incontáveis. Não pode ter plural. Advice, furniture, money. Todos esses são incontáveis, logo vão levar much na pergunta e na negativa. E a lot of ou lots of na afirmativa. Agora vamos ver o uso de some. Usamos some com substantivos incontáveis ou no plural. Lembrando que no plural só pode ser contável. Então, se você tem o substantivo contável no plural, você pode usar o some ou com todos os outros incontáveis. Por exemplo, I borrowed some money from my parents. Money, incontável. I ate some apples for breakfast. Apples, contável, no plural, você pode usar. Você pode usar o some para falar de quantidades indeterminadas ou limitadas. Por exemplo, I need some information about the new teacher. Information, você sabe que é incontável, então o some entra nessa situação. Em sentenças afirmativas, você pode usar o some. She wanted to drink some milk before going to bed. E para pedir ou oferecer algo. Então, quando você pede algo ou oferece algo, você está fazendo uma pergunta. E o some só vai entrar em pergunta nesse sentido de pedir algo ou oferecer algo. Por exemplo, Can I have some pasta? Would you like some water? Então, nesses dois casos, você pode usar some. Não use some com substantivo contável no singular. Por exemplo, Se você diz I'm looking for some book to read. O correto é dizer I'm looking for a book to read. She asked me for some pen. O correto seria She asked me for a pen. Porque se você está usando um substantivo contável no singular, Você está indicando uma unidade. E o some, a gente usa para falar de quantidades indeterminadas. Então, nesse caso, o ideal é usar o artigo a, que significa um, Ou também one, que significa a unidade também. Já, n é usado com substantivos contáveis ou incontáveis. Para falar de quantidades indeterminadas ou ilimitadas. Por exemplo, Did you bring any bread? Então, lembra que o some, você só pode usar em perguntas Quando você está fazendo um pedido ou oferecendo algo. Então, nas outras perguntas, você vai usar n. Em perguntas ou sentenças negativas, Do I need to get any gas? Can I choose any color I want? There aren't any clean glasses. Então, para sentenças negativas ou perguntas, a gente vai usar o n. Com o sentido de não importa o que ou qual. Por exemplo, I don't care where we're going. It could be any destination. Então, qualquer destino serve. If you need any help, call me. Então, se precisar de alguma ajuda, call me. Ok? E vamos ver agora a diferença entre any e every. Veja esse exemplo. Se eu digo any evening, eu dou o sentido de que não importa qual noite, você pode vir em qualquer uma. Se eu disser, he came over for dinner every evening last week, eu quero dizer que ele veio jantar todas as noites na semana passada. Então, any tem o sentido de qualquer nessa situação e every tem o sentido de todas, todas as noites. Então, é importante entender a diferença para você usar corretamente no dia a dia. E agora, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver se você lembra as regras e os usos dos quantificadores em inglês? Eu preparei um quiz para a gente com algumas perguntas e múltipla escolha para você me dizer qual é a alternativa correta. Vamos lá. Qual você acha que é a alternativa certa? Many, much ou any? Se você acha que é much, parabéns. How much money have you got? Porque money é incontável, então, nesse caso, a única possibilidade seria much. I don't have time to talk to you. Se você escolheu a alternativa much, você acertou, porque lembre-se que a gente vai usar much na negativa. Would you like coffee? Se você escolheu some, você está lembrando que a gente usa some em perguntas quando a gente está oferecendo algo ou pedindo algo. Apesar de much ser uma possibilidade por conta de coffee ser um substantivo contável, ele não se adequa à pergunta nesse caso. Se você escolheu a lot of equipment, você se lembra que equipment é um substantivo incontável, ou seja, much não vai funcionar aqui, porque a gente não usa much em sentenças afirmativas, a não ser que seja uma sentença formal. E many não funciona aqui, porque equipment é incontável. Então, resta a opção a lot of, que vai combinar com o substantivo. Vamos lá para a segunda rodada de perguntas. Acredito que você tenha escolhido o N, porque você está combinando com o material, e você quer dizer uma pergunta se você precisa de algum material. Então, o N seria o mais adequado nesse caso. Se você escolheu some, você se lembra que a gente usa some para fazer perguntas de pedir algo ou oferecer algo. Nesse caso, é um pedido, can I get some bread, é o ideal aqui nessa situação. There wasn't information about the case. Nesse caso, much seria a alternativa correta, porque a gente tem uma negativa, a gente tem information, que é um substantivo contável, então much é a opção ideal. She ate cheese. Nesse caso, você escolheu lots of, porque cheese é um substantivo incontável, Então, many não é uma possibilidade aqui. E much, você se lembra que a gente só usa em afirmativas se for um contexto bem formal. É isso. Então, acredito que você agora vai saber um pouco mais sobre o uso dos quantificadores em inglês. Vai ficar mais à vontade na hora de usar os substantivos. Eu espero que você tenha curtido essa videoaula de hoje. Você pode fazer o download desse material, vai estar disponível para você perto do link desse vídeo que você está assistindo. Você pode curtir a minha página no Facebook, na Prime English. Você também pode curtir o meu canal no YouTube, Marcela Harrisberger, Coaching para a Fluência. Também estou no Instagram, como Coaching para a Fluência. E todo o conteúdo semanal é também disponibilizado no blog, para você acompanhar a sequência. E estar sempre conectado com o inglês, para que a sua fluência aumente a cada dia. Esse é o meu objetivo, ajudar você a conquistar a sua meta de fluência. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Me sugira outros temas, que eu vou montar os conteúdos e disponibilizar para você com o maior prazer. Então, curta os canais, fique em contato, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, para que cada vez mais, mais pessoas atinjam a sua meta de fluência. Muito obrigada e até a próxima!